Minha gente, eu vou trolar amanhã, eu vou dizer que, vou pedir o papo, que vou no banheiro, né? Aí eu vou dizer, mãe, me dê o papo higiênico, quando ela vier, eu vou fazer uma misturinha de pasta de amedroim com um pouquinho de chocolate pra ficar, chocolate em pó, né? Pra ficar escuro como cocô. Pra ela pensar que é bosta. Cala a boca. Daqui a pouco, tô só esperando ela assistir o jornal, tudo bonitinho, vou dizer que vou no banheiro. Minha gente, já tô aqui no banheiro, viu? Eu vou chamar ela, vou chamar ela pra pedir o papo higiênico, cala a boca. Ei, manhinha! Mãhinha! O que é? Traz aí o papo higiênico, mulher, por favor. O que é? Mãinha! Ei, manhinha, mulher! O que é? Me dê aí o papo higiênico, tá aí no guarda-roupa, pega aí. Não, não, não. Que tu sai, vai cagando, acabar. Depois tu fica me chamando pra eu caçar o papo higiênico pra eu bater o rabo, que é um dos infernos. Eita rapariga, valia dos infernos. Pega o tronço dos infernos, bicha pôr do caralho. Entendo. Mulher, pelo amor de Deus, tu tá com melão de bosta, se foi que tu fez nem eu, mulher. Tu não tem vergonha não, quer dizer, tu ia cagar, me chamar pra eu dar papéis de ginásio e tu melava com fedor, com os infernos. Essa eu fazia no almoço, bicha dos infernos. Eita rapariga, pô, mulher, como é que tu melameou de bosta, um monte de cacinho feio na minha mão desse jeito. Bicha da cara da boba. Ó, peste, fica rinchando feio do cão. Mulher, pelo amor de Deus, mulher, quer que eu faça pra limpar minha mão? Nem que boa não tem nessa casa. Mulher, tu não tem vergonha na cara não, espada ao pé com o teu furio, que é beijerinho, minha. Como é que tu mimela de merda, um rabudo. O que espeste tu foi fazer nesse cu que tu melou, não tem a minha mão. O que espeste tu foi fazer nesse cu que tu melou, não tem a minha mão. O que besta quer nesse cu, tu não tem mais prega, não é? Mulher, pra tu estretar essa merda dos infernos, não. Ano mal, mulher, vou até tirar meu óculos e estereitinho. Eita, bicha da cara da mulher, cheia de casca de feijão, como é que tu pega? Tira um monte de tolete de boba. Isso foi muito a bosta que tu botou na minha mão, cão. Como é, mulher, que tu caga? Espintei as pernas de feijão, dos caras de feijão, tu melou a minha mão de bosta. Tu acha que Deus vai te perdoar, troca? Eita, quenga dos infernos, bicha do cu folé do caralho. Como é que tu foi uma coisa dessas com eu, bandido? Lá do pé do papo, pra poder me melar de merda. Eu podia fazer tudo com o meu, só não vou fazer, porque eu não sou igual a tu. Vá dizer, cê é vergonha. Uma micosta tão grande na minha mão, um tédulo, um tédulo. Tu pode ter certeza que um fedor desse, não tem jeito pra eu morrer, não. A gente tem que ser ligado com as costas. Tá, pude. Mãe, tu não tem vergonha, não. Fica, só uma coisa pra fazer. Como é que tu me enxoca pro banheiro? Todo dia eu venho deixando papel da turma, que é baixo do hoje. Tirar as pelancas de teu corpo. Fica, se tiver feijão, pra passar na minha mão. Fica, cê é vergonha. Ainda tu vou fazer o almoço em hora dez. A cara da quenga. A bicha parece uma dessas quenga velha do sítio. Que tu sabe nem ser quenga, essa puta velha do caralho. Com que? Porque nem água sanitária não tem hoje aqui. Você se levanta desse vaso, senão eu vou furar seu rabo com os peitos. Pra você ir lá no mercado comprar coisa pra lavar minha mão. Que daqui, daqui eu não vou fazer o almoço enquanto eu não lavo minha mão com que boa. Eu não sei como é. Eu só queria que meu padre insiste, me ajudasse. Como é que... Meu pai disse, uma bexiga, cê é vergonha dessa. Foi uma coisa dessa com a mãe. Melada todinha de merda em hora dez. Mesmo na hora do almoço, cê é o do cão. Bicha puto, cê é vergonha. Eu não vou te esperar. Tu me chamar e pedir papel. Porque eu já venho com um balde de água quente na tua cara. Vai tuprir a vergonha na tua cara. Cheira aí, mãe. Caralho. Eu vou cheirar essa desgraça, mulher. Ô rapariga, manda eu chegar isso não. Onde é que eu vou lavar isso aí? Que eu vou lavar na pílula. Escovar a boca não. Troço dos infernos. Aqui sai daí. Então eu vou furar teu rabo com o espelho. Eu tô com a boca no meu estômago. Não desgraça, mulher. Desse feio dos infernos, mulher. Sai daí. Deixa de mentira, mãe. Que eu vou tomar banho. Você vai comprar água sanitária. Eu vou lavar a minha mão, mulher. Que eu tenho que fazer a mão comigo. Que eu vou lavar a minha mão. Tá feio de pelanca de bosta, mulher. Vai logo. Sai daí. Que eu quero lavar a minha mão, cara. Eu não terminei, não. Mulher, pois terminei logo. Pelo amor de Deus, mulher. Pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. Não tira esses tunelos. Tá ficando apregado em Deus. O rabo não tu pegou. Foi com a mão. Foi do corpo. Foi do sanitário que tomou a minha mão desse jeito de troço. Eu fui limpar sem querer com as mãos, mãe. Cuo da peixa cigana. Vamo, bexiga do rato. Sai daí logo. Que eu quero lavar a minha mão, Tinha. Tu não faz melar tua boca de bosta. Foi cheirar aí. Cheirar aí pra ver. Eu não vou cheirar essa desgraça. Quando eu tô vindo sangra, Tô com a boca de mãos, tamo uma desgraça. Se eu for cheirar esse monte de métodos em pé. Mulher, vamo logo, mulher. Eu acho que esse fedor de bosta tá aí em manha, né, menina? Tô com meu braço cansado, mulher. Pelo amor de Deus. Vamo logo. O fedor tá saindo dessa desgraça. A bicha não culpou dos infernos. Essa despedida que o meu foi carlinho. Vai comprar. Ó. Pera aí ainda, Tinha. Tu vai já comprar. Você me dá. Vai lavar o banheiro todinha. Bicha puro dos infernos. Que forma que eu desse com a mãe. Eita, bicha vagabunda do caralho. A bicha não vai embora. Bicha puro de... Ai, meu pai do céu. Eu nem anunçar não vou hoje. Eu quero... Tamanha mentirosa. Que mentirosa, mulher. Eu nem anunçar todo. Cheira pra tu ver o fedor dos infernos. Que ainda do caralho. A gente pega uma... A gente pega uma mentira é assim. Mentira dos infernos. Não sei o que fazer. Fica melhor na mãe de bosta. Que nem o cão. E agora tem a comida. Porque eu não tenho carmelada. Que eu não tenho carmelada. Que tu tá falando tanto. Hum. Bicha, tu vai a caralho sanitário. Porque eu vou dar na tua cara hoje. Porque eu não vou fazer almoção. Porque eu não tô com fome. Com essa mão eu tô desse jeito não. Viu? Eu vou esperar sentado. Eu quero que tu não vá. Tá com uma coisa. É que é um cão. Um cão. Um cão. Carro colete. Cheio de casco de feijão. Não. Papel. Papel aí. Eu vou acabar a melar a minha mão com fedor desse. E eu vou ficar aqui. Porque se você não for comprar a sanitária. Pra eu lavar a minha mão. Eu não vou sair daqui. Porque eu não vou melar minhas coisas com fedor. Uma partitela dos infernos. Que a mesma de gente tem. E de ter o pior. Porque quando tu ficar nesse banho. A casa toda fica porra. Mulher. Tu vai tirar a onda do carro do meu cara. Vai comprar logo aqui. Boa. Mulher. Mulher. Vá logo. Meu torcinho que não é legível na rua. Mulher. Pelo amor de Deus. Vai comprar água sanitária. Como é que tu vai deixar o mamão puto. Com fedor infinito. E descer na mão. Quem é? Vá logo. Mulher. Deixa de ser mentirosa. Mulher. Isso aqui não é bosta não. Eu tô com fredor desse. É não. Meu amor. Deixe de mentirosa. Então tu passou a mão. Foi no grilho? Foi. Porque isso aqui é puro bosta. Foda. 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 Mulher. Tu não vai não. Tu vai deixar eu achando que tá dando uma trombose em meu baixo. Desse fedor dos infernos. Mulher. Tu tá vendo que essa bactéria não é da corrente sanguínea. E vem com essa cicatriz que eu tenho aqui ainda. Que ainda dói pra porra. Mulher. Vai comprar logo. Se eu for. Mulher vai me dar o que? Eu não vou lhe dar nada. Eu vou só tirar esse fedor do cão. Mulher. Vai logo. Isso aqui tem bactéria. Mulher. Como é que eu vou fazer a comida? Mulher. Cheio do mojero dos infernos dela. Eu acho que teu fureco nem prega tem mais. Porque. Mulher. Passa tanto caroço e feijão duro que pegou na minha mão. Pra tomar em teu rabo. É por isso que saiu certinho o cão. Ó bicho. Tu tem que cuidar desse rabo velho teu. Porque pode dar uma morroia dos infernos. E acabar com tuas perdas todinha. Pra tu deixar ser bandida. Vai tomar o remédio. Pra esse fedor do cão. E pra esse monte de caroço velho. De feijão que saiu certinho na minha mão. Tu não mastiga não o troço. Meu Deus. Se limpou meu amor. Rapariga. Amanhã eu vou te esperar. Eu te esperar tu não pedir papel. Que eu vou botar aqui boa no papel. Quando tu enfregar teu rabo. Aqui boa comendo teu fureco todinha. Limpado uma vez. Meu Deus. Besteira. Quem vem pensa que ela não caga. Eu cago. Mas não é na mão de ninguém não. Viu. Eu não sou tu não. Vadia. Cê é vergonha. Ei. Mãinha. Vem cá. Limpou a mão meu amor. Limpou a mão vadia. Cê é vergonha. Não limpei não. Taquei as cascas de bosta. Quem é que eu venho. Cê é vergonha. Tu acha que eu ia ficar o dia todinho com um monte de cascas que ficou pregado na minha mão. Se tu não tivesse que comprar aqui. Eu tinha detonado tudo. Bicho da cara de rapariga. Ainda tô com nojo. Digo. Eu lavei com que bolinho. Ainda tô com nojo. Ó Dino. Um dia que tu me chamar pro banheiro. Oi. Hoje tá sagrado. Se tu me chamar. Pra eu deixar papel higiênico pra limpar teu rabo dentro desse banheiro. Tu pode ter certeza que eu vou é armada. Eu vou meter água sanitária num papel e deixar enxugar. Que eu quero que quando tu passe nessas pregas de irmãs tudo de uma vez. Pra tu deixar ser seco mesmo. Pra quando tu cagar nem melar. Viu. Pra quando tu cagar nem melar o rabo. Mãe só quer ser pura. Que pura mãe. Mãe não caga não. Como é que eu pego uma mãe na casa. Eu vou melar a mão dela de bosta. Chega de casca de feijão em caroço velho. Banda de caroço e feijão. Até o cano pregar da minha mão. Tu acha que isso é bom. É. Mas vou esperar pra próxima vez. Ai mulher. Se tu chegar pedir um papel aí. Tu vai ver. Eu vou preparar outra. Que bom que eu quero ver. Teu furo. Sem prega. Pra quando tu cagar descer direto. Não melar. Mas para no lugar fazer o papel. Mãe sabe como é sem prega meu amor. Sei não. Mas eu sei que fica. Porque como né. Água sanitária é o cão. Tu vai dizer o povo que isso é mentira. Tu melou todinha de bosta. Ainda vai dizer. Que é minha mentira. É mentira. Que isso ali não era bosta. E o que era? Aquela ali cheia de casca de feijão. Pelanca de feijão. E o fedorzão cobrindo. O que é? Pra vocês verem. A gente quando pega um idoso na mentira. É mais ou menos isso. Um idoso na mentira. Olha pra minha carne. Que eu não sou mentirosa não. Mentirosa. Ser vergonha é tu. Que não tem o que fazer. Vai mexer. Vai mexer. Até com bosta. Tirando do furo e com o velho. Pra melar o junto. Isso é que é ser vergonha. Deixa eu dar cala de quenga. Agora passar bicarbonato com limão. Nas pregas do rapaz encarte. Tu não faz isso aí. Quer melar o de bosta? Vai te lascar. Vai com sabor. Aquela sabor com o que? Não é mesmo? Mentira. Mentira. Graças a Deus. Eu sou bem branquinha. Eu queria que tu passasse era limão. Eu queria ver o couro sair na hora. Na hora. Eu encartei esse cu velho pôde porque... Mentira mãe. Eu sou bem clarinha. Chega é rosa. A bosta é preta quanto mais ruvado. Viu? Hummm. Eu sou rosa rosa meu amor. Sei qual é que tu tem. É a única rosa que eu tô vendo em tu. É só esse choque. Porque o resto tudo encartei. Parece que é bonito.